Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vlog de um passeio de barco. Para quem não sabe, eu moro em Paranaguá, que é no litoral do Paraná, e nós vamos visitar uma comunidade pesqueira chamada Piaçaguera. Fica bem na frente da Ilha da Cutinga e do Terminal de Contrâneas de Paranaguá. E eu vou mostrar tudo para vocês. Lá está tendo Festa do Caranguejo hoje, que é um crustáceo típico do litoral, e também estamos em dezembro, início de dezembro, e tem muita butuca. Então, vamos acompanhar essa aventura. Também não está sol e tem previsão de chuva. Ai meu Deus, mas vai dar tudo certo. Vamos lá? Então, eu vou mostrar o lookinho que eu estou indo para vocês. Estou com o body de manga comprida, porque está muito abafado aqui, mas está nublado, como eu já falei. Brinquinho branco, bem praeiro aí, bonézinho branco, shorts de moletom. É legal ir de shorts, porque entra e sai do barco e tal, fica mais confortável. E chinelinho. Estou com cores bem claras, porque uma dica, se você pensa em vir pra cá nessa época, tem butuca, e a butuca gosta de preto. Então, o look pensado em fugir da butuca. Ah, vou fazer uma mochila também aqui. Mochilão. E vou mostrar bem rapidinho o que eu coloco na mochila pra vocês. Então, vou mostrar aqui o que vai na necessaire. Protetor solar, mesmo com o tempo nublado, está super abafado. Álcool em gel, que é bom. Inclusive, se a butuca morder, o alquinho dá uma aliviada. Repelente, extremamente importante, gente. Um creminho pro cabelo. Esse daqui é super cheiroso. Protetor solar. Esse aqui é um formulado da minha cidade, eles entregam também, da Lisfarma. Creminho para as mãos, bem cheiroso, porque, enfim, caranguejo, né? Vou levar também uma toalhinha extra. E protetor labial. Aqui tem uns elastiquinhos de cabelo. Continuando aqui, na minha mochila, eu sempre levo esses sapatinhos de neoprene, da Ufrog, tá? Esse aqui que é original mesmo, adoro. Todo ano a gente compra. Tem pra família toda. Canga, toalha, uns salgadinhos pra pequena. Aqui nessa necessaire, uma muda de roupa seca. Essa necessaire emborrachada da Havaianas, eu adoro. Eu sempre coloco eletrônicos aqui. Vai o celular de todo mundo, vai uma caixinha da JBL, carregador, fone, o que precisar. Caixinha de óculos, óculos de sol, na esperança que o sol apareça. Copos e corta-vento. Basicamente é isso aqui na minha mochila. Vamos ver, né? Se vai caber tudo na minha mochila. Ufa, coube tudo. Tá explodindo a mochila, mas sempre vai assim. Tô acostumada já. Agora a gente vai pra marina e a gente se encontra lá no mar. Até já! Ah, que legal barco passando. E aí Pessoal, só para vocês terem uma noção do tempo Estamos saindo da Baía de Paranaguá, num ritmo bem tranquilo, às 11h15 Assim que chegar em Piaçaguera, que também é na Baía de Paranaguá Eu digo qual é o horário para vocês terem uma noção da distância Chegamos! Deu 15 minutinhos, foi bem tranquilo A gente viu o boto na vinda, mas eu não consegui, não deu tempo de filmar para vocês Mas os botos marcam presença frequente por aqui Tá bom? Então vamos descer agora Hoje a maré está cheia, então está com água normal Mas às vezes a gente desce como se fosse numa lama Carangueja vai ser servido com acompanhamentos E também tem opções de porções e frutos do mar Aqui faz sua peixe Um ótimo passeio para quem gosta do mar e contato com a natureza Pessoal, é isso então, espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui em Piaçaguera E até a próxima! Nosso retorno foi às 18h com um mar liso e sem vento Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para eu fazer mais conteúdos assim para vocês